Aquilo não foi entrevista, né? A Globo ontem escancarou de vez que hoje é um partido político de esquerda que defende a candidatura do Lula. Ontem a Globo deixou muito claro isso. Não foi uma entrevista ali, foi uma inquisição. Não estavam fazendo perguntas. Estavam fazendo uma estratégia para criar uma narrativa para Bolsonaro se destemperar, perder o controle emocional. Mas Bolsonaro me surpreendeu ontem. Mostrou firmeza, mostrou tranquilidade, equilíbrio. Deixou os apresentadores ficarem nervosos e a máscara cair. Porque todos ali estão defendendo o projeto de Lula presidente. E Bolsonaro mais uma vez provou que é o mais preparado, é o mais patriota, é o mais defensor do certo. E o que mais fez pelo Brasil nesses últimos anos. Ele me surpreendeu e acho que a Globo ontem deu a eleição a Bolsonaro ontem.